Você tratou minha mãe feito cachorro, enxotou a gente de casa, daquela casa que hoje é minha. Você não lembra dessa história? Claro que não, a grana tava entrando, tua vida tava mudando, você não via mais ninguém. Mas hoje eu sei como é, eu sei exatamente o que você estava vivendo. A sensação da primeira garrafa de vinho caro que a gente compra, do primeiro carro que custa absurdo. É bom, né? É vicia. Você quer saber o que minha mãe estava fazendo esse tempo todo? Passando fome. Sabe o que é isso? Passar fome. Você ser criança, acordar de manhã e ter que ouvir sua mãe dizer. É, hoje não deu. Você me fez passar por isso, pai. Você fez minha mãe se acabar, até pra rua ela foi se prostituir, pra gente ter o que comer. Mas não parou por aí. Um dia, ela se meteu numa briga, acabou presa e demorou tanto pra ela sair. Não tinha amigos, não tinha advogados, não tinha ninguém. Só uma filha esperando do lado de fora. Por isso, que eu estou achando interessante te ver aí. Exatamente onde eu vi a minha mãe pela última vez. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu estou vendo a justiça ser feita. E eu não vou deixar você tirar isso de mim também, não.